Fala meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo à aula onde a gente vai falar sobre o pilar número 2, lacunas de compreensão. Aqui a gente vai entender a importância de desenvolver a compreensão de nativos desde o início. A gente tem esse conhecimento que, sabe, muita gente deixa para aprender o som reproduzido pelos nativos de uma forma muito tardia. Isso é um problema porque é uma competência que leva um pouco de tempo para ser desenvolvida. Porque o que acontece? Quando um idioma é falado por um nativo, eles costumam fazer algumas coisas que mudam, que alteram o idioma da forma como ele vem da teoria. Ou seja, a proximidade entre as palavras, a conexão entre as palavras, essa forma natural, como eu estou falando agora com você aqui. Também existem contrações. Essa diferença de falar, por exemplo, estão, tão, né? Essas coisas estão ligadas, essas coisas estão ligadas. Essa é a forma como a gente costuma falar no dia a dia. Quando isso aparece, falado pela boca de um nativo, a gente costuma ter uma certa dificuldade para entender. Por isso que é importante se introduzir no mundo da compreensão de nativos desde o início, de uma forma adaptada com uma técnica que a gente vai ver aqui nessa aula. A gente costuma mudar a forma de falar, isso é um fato. Então, essa é a importância do conteúdo autêntico. O que é o conteúdo autêntico? Autêntico é um conteúdo que é falado por nativos. Então, existem certos tipos de conteúdo. Existem conteúdos mais adaptados, conteúdos mais básicos, com uma fala um pouco mais articulada, com uma fala um pouco mais clara, mas mesmo assim é falada por nativos. Esse é o conteúdo autêntico. Outra importância que existe aqui é que isso vai te introduzir de uma forma precoce, muito cedo, ao mundo do entretenimento. Só que o entretenimento que você entende, não aquele filme, aquela série que você não sabe se coloca em português, se coloca em inglês, legenda em português, legenda em inglês, que não entende nada e entra para um ouvido e sai pelo outro, não consegue entender nada do filme e da série. O aprendizado também é muito baixo. Eu, particularmente, não desperdizo meu tempo assim. Existe uma técnica que é feita a progressão da compreensão. Começa a explorar, primeiramente, os conteúdos mais adaptados, que é o que a gente vai ver na sequência aqui, para progredir ao longo do tempo e aprimorar a compreensão. Quando você fala de ir para a conversação, pelo menos com quem está aprendendo, contra as pessoas que também fazem parte do aprendizado, isso a gente vai ver no próximo pilar. Mas aí é mais fácil a compreensão, existem menos lacunas de compreensão. Porque a pessoa tem a mesma língua materna que você, a pessoa fala de um jeito parecido, não existem tantas contrações, não existe uma diferença tão grande de sotaque, você consegue entender mais. Só que quando você explora o conteúdo autêntico, conteúdo falado por nativos desde o início, você se prepara para o momento que você vai conversar com o nativo mesmo. Pelo menos quando você está conversando com o nativo, você pode pedir para que ele repita, você pode pedir para que ele explique um pouco melhor. Mas, de qualquer forma, essa técnica a gente vai treinar para entender, para aprimorar a compreensão desde o início, para que você consiga assistir uma série, um filme de verdade, entendendo quando é falado pela primeira vez. É claro que existem as diferenças de sotaques, existem coisas que complicam muito o entendimento, assim como em português. Você tem que entender que existem, o primeiro passo aqui é entender que existem níveis de dificuldade. Tem gente que fala em português que não dá para entender, nem a gente que é falante nativo consegue entender, certo? Isso está relacionado com o costume que você cria, o hábito que você cria aquele ambiente. Por isso que a gente vai aplicar uma técnica onde você consegue progredir e implementar de forma repetida e constante o idioma na sua rotina. Então, essa é a importância do conteúdo autêntico. Você precisa se preocupar com isso para que você consiga estudar, para que você consiga aprender, melhor do que estudar, aprender, mesmo quando você estiver no ônibus, quando você estiver lavando a louça, quando você estiver lavando a casa, lavando o cachorro, lavando o teu Porsche, a tua Ferrari, consiga com um fone de ouvido, começar a viver o idioma. A gente começa a falar de imersão induzida. A gente começa a falar a induzir uma imersão, induzir é o fato de forçar a que uma imersão aconteça. Tem gente que vai para o país e mesmo assim não consegue aprender um idioma, porque não busca por iniciativa esse contato, essa imersão. Sendo que quando a gente já está, quando a gente está aqui no Brasil, a gente já consegue induzir essa imersão, forçar essa imersão com um fone de ouvido. E é isso que a gente vai explorar aqui no Lacunas de Compreensão, tá? A gente vai explorar essa tua progressão, para que você comece a viver o idioma no dia a dia. Para que você consiga se entreter, conhecer conteúdos novos, consiga enriquecer o teu ambiente, com páginas do Instagram, páginas do TikTok, páginas do YouTube, você comece a usar as redes sociais de forma mais inteligente. Não só para o entretenimento, mas você começa a mostrar para o algoritmo no que você está interessado. O algoritmo, ele entende o que você dá curtida, o que você comenta, com o que você interage. Você fica interagindo só com as dancinhas, depois você não pode reclamar que fica chegando só a dancinha no teu feed. Aí que tá, quando você consegue alinhar algo que você já faz no dia a dia com o aprendizado, você tira vantagem disso. Quando você abre o teu Instagram e o algoritmo entendeu que você está interessado no idioma, ele te mandou um vídeo de alguém falando naquele idioma, um influencer, ou uma página de dicas, ou, não sei, um jornal, uma reportagem, essas mais modernas, tem algumas páginas aí que passam reportagens, notícias de formas mais descontraídas, para a galera mais nova. Você começa a viver de uma forma mais entretida. Beleza? Isso que a gente vai ver. Então, a gente vai começar a explorar aqui uma técnica, o coração do lacuna de compreensão. Eu vou dividir essa aula para que na próxima a gente consiga explorar só a técnica. Beleza? Então, até a parte número 2 dessa aula aqui.